Alô aí para o Marcial Alagoas, aqui estamos no Centro Universitário de Maurício Nassau de Marcial, aqui pelo menos a relação tá boa aqui, tem três para cotistas e dois para um para concorrência, aí você playboy que fez escola pública ou vocês aí reprovados que fizeram escola pública aí que estão, mas olha, e os cotistas vão para a faculdade de UniBR, RB, essas cotas, não, aqui tem três para concorrência e o cotista, os cotistas são os parques, entendeu, são dessas, do tipo de classe social, só são essas faculdades, Centro Universitário de Maurício Nassau, que dá uma cota integral, paga totalmente o seu curso de R$ 1.737,00 e a parcial, que paga 50% ou 80% do curso, na faculdade do Marcial, R$ 2.625,00. Pronto, qualquer dúvida, vocês colocam no comentário, façam um grupo aqui para ver se é relevante disputar esses cargos, é claro que é, isso aqui dá um bom desempenho, dá uma estrutura na vida, muito bom o curso, e Maurício Nassau, Uni Nassau, eu não sei, se é Maurício Nassau também, se for é bom, até mais minha gente.